E nem as famosas laranjinhas, as papeleiras, têm sido poupadas pelos criminosos. Os equipamentos, o furto desses equipamentos, tem gerado um prejuízo de mais de um milhão de reais ao poder público. Os furtos são registrados por câmeras de segurança. Esse vídeo foi feito na Lagoa, zona sul do Rio. O homem passa correndo, retirando as lixeiras e colocando num carro. Só nesse dia foram levados 67 equipamentos. Elas já foram recolocadas e estão novinhas. Mas o problema é que cenas como a que nós vimos acontecem em várias partes da cidade. E acabam gerando um prejuízo de cerca de um milhão de reais por ano aos cofres públicos. Em alguns bairros, como no meu, que é a Tijuca, falta. E quando tem, está tudo bem quebrado. Depredação, roubos constantes. Faz falta, né? E o que a população faz com o lixo? Acaba jogando o lixo no chão e isso daí é um prejuízo para todos, né? Hoje, o Rio tem cerca de 45 mil lixeiras como essas, também chamadas de papeleiras. Este ano, na região da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá, foram furtados 93 equipamentos. Entre 500 e 600 precisam ser substituídos todo mês. Em média, 6 mil por ano. Além do esforço do gari, do trabalho, do tempo perdido, do combustível, da van que tem que levar, estou falando só do gasto com novas papeleiras. A Conlurb quer saber para onde os criminosos estão levando as papeleiras furtadas e, assim, impedir esse tipo de crime. A gente tem conversado com a Ceop, na figura do secretário Breno, e ele está nos ajudando a achar o caminho que essas papeleiras fazem. A gente já foi até os ferros velhos, a gente não acha esse material lá, então a gente imagina que seja algum outro caminho que a gente está tentando desvendar.